Bom dia, gente! Hoje é sábado, dia do aniversário de Bernardo. Estou muito animada. Eu acordei gurinha mesmo. A gente já colocou, olha, o painel aqui, né? Eu comecei a colar as carinhas, porém o durex tá soltando, então a gente vai arrumar aqueles alfinetinhos, né? Olha, a gente tá na dúvida se a gente coloca forro ou sem forro. Eu acho que eu vou deixar o forro porque tá mais bonito, não tá? Diferente, olha. Aí eu arrumei o criadinho de berrado pra colocar aqui pra enfeitar, olha, pra combinar. Tô achando muito bacana, gente. A sapateira, eu ainda não sei se eu vou usar ela porque... Talvez nem precise de usar, vamos ver, né? Mas eu tô achando tudo lindo, não? Tô amando, vocês tão gostando? Fala aí. Tá muito lindo, gente. Daqui a pouco eu vou buscar o suporte balão pra colocar também os balões, pra encher o balão. E vai ficar mais bonito, não chegar os negócios personalizados, vai ficar maravilhoso os doces, vai ficar perfeito. É, mas a gente tá dormindo ainda. Dá pra ele acordar, eu queria que ele acordasse, já tudo pronto pra ele ter uma surpresa, né? Vamos ver se vai ter jeito. Se ele dormia até tarde e pra ele ver já tudo montadinho, né? Vai ficar apaixonado. Então tá, gente. Eu vou continuar aqui, depois eu mostro vocês mais, tá? Gente, eu tô ficando apaixonada. Olha pra vocês verem. Só que ainda eu vou colocar um pano pra tampar esse caixote aqui, né? Porque não tá legal. Aí eu coloquei assim, olha. Tomara que o Lucas não... Ó, você soltou de novo, Sofia? Tomara que o Lucas não mexe, né? Se ele mexer, eu vou guardar, depois eu tiro de novo. Eu vou pôr de novo. Aí, gente, olha. Eu coloquei esse negócio aqui pra pôr espirulito, porque eu tô com medo disso aqui, ele estombar. E, tá soltando os painéis, então minha mãe vai trazer os preguinhos pra mim, os cinetinhos. Aí, gente, olha. Eu coloquei assim. Vocês acham que tá bom? Eu amei. Eu fiquei apaixonada. Aí eu vou colocar ali o scoop cake, o fim de tudo. E os docinhos também eu vou pôr na mesa sem bandejinha. Eu até... Ai, para, Sofia. Tá molhando meu pé. Gente, eu até pintei ontem essas bandejas aqui de peito de frango, olha. Pra poder colocar na mesa. Mas não tá bacana, né? Então eu vou descartar, porque não tá bonito. Aí eu não vou pôr, não. Vou colocar nessa bagunça, ok? Olha, a gente colocou essa mesa aqui. Aí eu vou colocar mais uma aqui. Aí fica três, né? Aqui que acaba até duas, né? E ali cabe mais o resto. Ah, aí tem que colocar piscina de bolinha também. Ali, ó. Que o Lucas tem. Pra os meninos brincar, eu vou colocar também. Tem que saber onde que ela tá. Tá na coa assina da bagunça, né? Eu vou abrir, vou tirar. Então o bebezinho brinca, né? Gente, eu tô muito apaixonada. Aqui eu coloquei pra fazer os mousse. Depois eu vou fazer o pão de ladeira, né? Eu separei aqui. Aqui tá os pão que a gente já buscou. Sem pães ontem, a gente já comeu uns quatro, cinco, né? Mas não vai fazer de férias nenhuma. Separei as coisas aqui pra fazer pipoca, pra tacar palha, pra dar nata pra comer o bolo, pra pôr os docinhos que eu fiz. Ó, de papo de pipoca, cachorro quente, pratozinho pra pôr salgado, copo. Aqui tem que fazer os mousse. Então, tá tudo meio encaminhado já. Aqui dormiu que leva a guardar ainda essa bagunça aqui. Que tem que arrumar aqui, ó. Eu vou, a cada menina que é a pouco, trocar esse daqui, porque tá errado, pra guardar encher os balanços. E tá tudo certo, gente. Aí dá um abraço no Berrá, fala assim, parabéns, irmão, fala. Não, Berrá, senta pra te dar um parabéns mesmo. Parabéns, irmão. Berrá dormindo ainda, gente, olha. Dormiu com a mamãe hoje, pessoal. Seu aniversário, pode dormir com a mamãe. Vamos dormir tudo junto, né? Ele tá dormindo ainda, Lucas. Depois a gente vai gravar a reação dele, é que ele vê a surpresa, né, Lucas? Ele não viu ainda nada da reação, né, Berrá? Dormindo ainda, gente. Olha, gente, ele tá falando que isso aqui é bombom. E pegou a bala, olha. Não é bombom, não, amor. Isso é de papel, tá? Parece um bombom, né? Você derrubei o negócio ali no chão. Não, isso não é bombom, não, amor. Dá, mamãe, dá. Isso tem bala aí dentro. Dá, mamãe. Então fica pro C esse aí. Você quer pro C? Porque ele não entende. Ele acha que isso aí é bombom. Ah, eu falei com ele, gente, pra não mexer, porque ele tá bonitinho pra não deixar de Bernardo, né? Né, Lucas? Só eu pra você. Deixa eu abrir, pra não estragar. Isso não é bombom, isso é bala. Tá? Ah, e chupa essa balinha aí primeiro. Ai, gente. Gente, já coloquei a piscina de bolinha. Né, Lucas? O Lucas tá sejando aqui já. Aí já cortei os forros pra colocar depois nas mesas. Espero nas mesas chegar, né? Tá um pouquinho de atraso. É, a gente vai espalhar as mesas por aqui, né? Tem muito espaço, né? E o Bernardo, o que eu durmo até agora, você vai acordar pra mostrar pra vocês, tá? Gente, o meu criante acordou, olha. Vocês não viram ainda não, né? Fala pro pessoal, Bernardo. Tá com preguiça, gente, ó. Olha, as mesas chegaram. Aí a gente vai colocar aqui, ó. Não pode subir, não. Não. Eu vou tirar aqui, gente, olha. Depois eu mostro pra vocês. É tudo tiradinho, tá? E tudo arrumadinho. Gente, olha, ficou assim as mesas. O Bernardo não tá brincando aqui, né, Bernardo? Até o chiqueiro, gente. E até o pinguim na minha fazenda. O Lucas jogou essas bolinhas tudo no chão. Aí o Bernardo catou, né, Bernardo? Senão, na hora que os pessoal chegaram, tá tudo no chão, sameado. Aí ficou duas mesas aqui, porque não tem muito espaço, né? Pra poder colocar mais. Mas eu acho que a maioria é de bicho de zoológico, ou de fazenda, não sei. É. Aí a gente colocou uma mesa aqui também, né? Fica três aqui. É. Tá, essas aqui também. Três aqui. Seis mesas, né? Então dá pra todo mundo sentar, né? E... A gente tá enchendo o peito mesmo, ó. Que linda ficando, olha. Tem todos os remores. Vale a pena comprar esse balão, tá? Porque... É carinho, na verdade, mas vale a pena, porque fica completo. Deixa aí. Deixa aí, tá? Cabe 40 balões aí, pá? A menina falou. É porque é 20 cada lado, né? Sim, senhora. Tá lindo. E vem 50, né? Eu comprei dois pacotes aí, ó. Tá lindo. Aí eu arrumei de novo aqui, gente, que o Lucas bagunçou. Aí eu pus uma caquinha, uma caquinha também de remor, né? Eu pus ele aqui. Que lindo, olha. Deixa aí, Lucas. E vigia, Lucas. Eu pedi que você fica mexendo. Quando minha mãe chegar comigo e ver o negócio que tá trazendo pra mim, gente, eu comendo ele, irmão Levade. Olha, as caixas dela pegou pra poder pôr salgado, que a pouco eu fui tá salgadinho, né, Léo? Tô na hora, né? Né, Léo? Gente, eu tô aqui na rua, vim pegar os doces. Olha, tá aqui, ó. Dá doces dias, confeitaria, gente. Eu roubei uns aqui, mas tá uma delícia. Nossa, muito gostoso, tá? Valeu a pena. Muito caprichoso também, assim, muito caprichosa. Tudo bonito. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Hum, muito bom, gente. Olha pra vocês verem, ó. Muito bom, né? Tá gostando de comer. É muito, né? Pouco, não. É... A gente vai buscar os cupcakes aqui. Eu tô finalizando ainda. Aí, a moça vai pegar pra mim lá. A gente vai buscar o bolo. Tô esquecendo o bolo. Olha que lindo, olha, gente. Muito gostoso, né? A gente já pegou quatro aqui, ó. Muito gostoso mesmo, tá? Pegou o bolo. Já pensou? Muita calma nessa hora. Olha, Lucas, o bolo, olha. Gente, olha. Olha que bolo lindo, olha. Já que ele queria... Ó, Berra, vem ver só o bolo, Bernardo. Gente, olha. É... Quem fez a gente foi de Laine, que mora aqui na minha cidade, né? Já que o Berra... Aí, Berra, olha seu bolo. Gostou? Daqui é de verdade? É, é de comer. Não, tu falou assim, não é de comer. É de comer. Bonito, né? Bonito, né? É. Parece coelho, dentinho dele. Depois mandou o chinê preto. É? Não, é daqui a gente... É daqui a gente... É daqui a gente... É de comer, ué. Aí, gente, olha. Isso daqui? É, Berra. Olha, a menina mandou pra mim lá de Montlevade, Patrícia, as maçãs do amor. Olha que coisa mais linda, olha. Olha que chique. Eu vou até tirar uma foto dessa separada, né? É. Que coisa mais linda, olha. E isso aqui? Eu vou mostrar, peraí. Olha, gente. É... Tira pra mim. Aqui os docinhos que eu mostrei, pessoal, já dá doce esses dias. Confeitaria. A gente fez parceria. Olha que coisa... Gostoso o docinho dela. Tinha caprichado, olha. Olha o capricho, olha. Olha. Bonito, né? Bonito, né? E aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês também, olha. Aqui tem pirulito, tem cupcake. Os outros cupcake, a moça vai pagar pra mim. Já teve um atraso, né? Tive desculpa, mas não tem problema, não. Então, é isso aí. E aí, tem pipoqueira, né, Ana? É, né, Lucas? Tá, né? Ah. Gente, olha que bacana que chegou pra mim agora, olha. Cupcake de cocô. Vem essa caixa aqui. E essa daqui, ó. E veio pra mim também, gente, olha. É, é... Pequepops de emoji, olha. É bolo no palito, pra quem não sabe. Nunca comi isso aqui. Primeira hora que eu vou comer hoje. Deve ser gostoso, né? Hã? Olha que lindo, gente. Muito fofo, né? É. Tchau, tchau. Gente, olha, eu tô pronta. Ó, deixa eu achar aqui, ó. Olha, eu tô assim. É, eu comprei essa brusa pra mim ontem. Essa calça. Vou de sapatilha mesmo. Olha, ficou assim, olha. Ficou lindo, olha. Eu gostei muito. É. Alguns cupcakes estragaram de cocôzinho, então não teve como colocar tudo, né? Primeiro, colocar coisa feia no painel, né? Igual esses aqui, ó. Alguns estragaram, mas assim, tá bom, né? É... Eu gostei muito, gente. Fui muito feliz mesmo. É... Ah, mostrar pra vocês o salgado. Ó, cachorro quente tá pronto. Olha. Deu bastante, né? Os pães estão aqui, vocês viram? O salgado, deu duas caixas de salgado. Coxinha e pastel. É... E depois tem a mini pizza pra poder esquentar, mais tarde, né? E vai ter pipoca pros meninos também. E refrigerante, suco, né? Isso tem assim. É... Aí o pessoal vai chegando, eu vou mostrando pra vocês, tá? E... Depois eu mostro pra vocês mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL